O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o país está disposto a romper relações com a União Europeia, caso o bloco adote sanções que representem uma ameaça à economia russa. Lavrov acrescentou que o país não quer se isolar da vida mundial, mas precisa estar preparado para isso. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra, disse o ministro em entrevista ao programa Soloviov Live, que teve alguns trechos antecipados nesta sexta-feira. As declarações de Lavrov foram feitas após a polêmica visita a Moscou na semana passada do autorrepresentante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, durante a qual o governo russo expulsou três diplomatas europeus por supostamente participarem de manifestações da oposição. Borrell não descartou a possibilidade de novas sanções contra a Rússia, desta vez pela prisão do líder opositor Alexei Navalny, o que será estudado na próxima reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia e discutido pelos chefes de Estado e governo dos países membros da cúpula de março.